Olá pessoal, meu nome é Marco Túlio Cavalcante, eu sou médico urologista e andrologista e eu tô aqui para apresentar o Instituto. É um sonho meu, uma necessidade na minha especialidade de andrologia, que é uma subespecialidade da urologia que cuida da reposição hormonal masculina, disfunção erétil em todos os graus, desde os mais leves até os mais complexos, que se necessitam de cirurgia e correções genitais. Então, como doença de Peyronie. Então, eu vi que essa minha especialidade, eu não posso andar sozinho, então eu preciso de uma equipe multidisciplinar, eu precisava de um espaço maior, para dar uma atenção completa para o meu paciente. Então, em todas as esferas, visando isso, a gente montou o Instituto, Instituto Cavalcante de Andrologia e Performance. E nesse Instituto, a gente vai ter algumas especialidades que eu vou falar agora. Eu tô selecionando as melhores pessoas, os melhores currículos, o melhor atendimento para poder dar para o meu paciente um atendimento de excelência nessas áreas. Então, andrologia e performance masculina. A gente, hoje, sabe que o homem com 40, com 45, 50 anos só tá começando a vida. Então, às vezes, já se esforçou bastante ali com 30, e agora que tá começando a vida, começam a aparecer alguns problemas, diminui a performance, diminui as atividades e precisa. Realmente, a gente hoje tem tecnologia, a gente hoje tem várias e várias coisas, né, que a gente pode lançar a mão na medicina para deixar esse homem, esse jovem aí, de 50, 40, 60, 70, em total condição de estar no jogo, de ter um total bem-estar, tá? E também para os jovens, para os jovens que sofrem de alguma diminuição de performance sexual, física, no dia a dia, tá? Então, vamos lá para as especialidades. O que é que eu pensei e que a gente tá colocando em prática aqui no nosso novo espaço? primeiro, nutricionista. Então, a alimentação é um pilar, né, para a nossa vida saudável. Então, importantíssimo. Segundo, médico do sono. O sono também, tem muito paciente que chega para mim dizendo que, ah, a performance não tá boa e ele só fica focando, às vezes, na testosterona, mas é um paciente que dorme muito mal, tem apneia do sono. Então, o médico do sono também a gente vai trazer aqui para o Instituto. Outra coisa, exercício físico. Então, o paciente não tem disciplina, às vezes, para fazer exercício físico, às vezes, porque o hormônio tá baixo, a gente vai corrigir, que é esse o meu trabalho. E, às vezes, ele precisa de uma orientação, não tem uma orientação adequada. Então, profissional, educador físico também, a gente tem parcerias aqui no Instituto. Quarta coisa, controle do estresse, gerenciamento da parte psicológica, né. Então, uma sexóloga, um sexólogo, um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra. A gente atende bastante paciente depressivo, né, que tá triste, tá desanimado, que são sintomas parecidos com sintomas de testosterona baixa e também precisam de uma atenção, tá? Então, essas especialidades, a gente vai montar aqui tudo no Instituto e vai oferecer para os nossos pacientes um tratamento completo, que tem muito paciente que fala, doutor, me fala um tratamento natural para a ereção, eu não quero tomar remédio, eu não quero ficar dependente de remédio, eu quero melhorar, ou então eu quero manter minha ereção boa por mais tempo, minha performance sexual, minha performance física, tudo. Boa alimentação, sono adequado, exercício físico, controle do estresse, uma parceria boa e uma vida realmente, tenha um lazer, um descanso. Essas são as chaves, tá? E vamos para outras especialidades também que estão relacionadas também à parte de vaidade, de você continuar bem, né? E saúde também, né? Então, dermatologia, então tem muito paciente que fala, ah, a reposição hormonal pode cair um pouquinho o cabelo e tal, então tem esse link muito forte, né? Reposição hormonal às vezes também dá uma acne, dá uma oleosidade na pele, então a dermatologia vai fazer também uma ajuda aqui para gente, para você melhorar a sua performance, melhorar a sua parte sexual, sua parte física, tudo e ficar com uma boa aparência aí, não cair o cabelo, evitar acne, cuidar da pele para parecer sempre realmente bem, mais jovem, a aparência hoje é bastante importante. Também para saúde, né? Dermatologia, a pele é o nosso maior órgão aí, tá bom? Cirurgia plástica, eu cuido bastante de estética, estética genital masculina, principalmente, e várias cirurgias minhas, eu entro junto também, eu trago para equipe um cirurgião plástico, às vezes para fazer uma dermolipectomia, às vezes para fazer uma lipoaspiração do pubis, né? São cirurgias que fazem com que o pênis aparente um pouco maior. E também, aí, isso a gente vai estender para outras coisas, às vezes o paciente vem aqui, faz, perde bastante peso, tá fazendo a reposição hormonal, sobra um pouco de pele, quer fazer uma lipoaspiração, paciente que tem muita gordura aqui também na mama, quer melhorar aí essa aparência, o cirurgião plástico também vai nos ajudar nesse instituto, tá? para performance masculina em geral. E cardiologista, nutrólogo, também eu acho interessante, a gente vai buscar também esse profissional. Então assim, pessoal, é um time multidisciplinar, é um sonho que eu tive, é uma demanda que a gente tem, por vários comentários no YouTube, nas redes sociais, aqui no consultório, a gente está atendendo o dia todo pacientes com essa demanda. E eu visualizei isso, tive aí uma coragem de realmente fazer o investimento aqui numa região bem acolhedora de São Paulo, um lugar legal, bacana, que o paciente se sinta bem. A clínica fica no Itaim Bibi, na Joaquim Floriano, próximo a Faria Lima, programa, de fácil acesso e conto com vocês, o que vocês precisarem, sugestão, do que que a gente pode colocar, vai ter coleta de exames, então fazer tudo no lugar só. Coleta de exames de sangue, check-up, eco, ultrassom. Então realmente é um sonho que eu quero compartilhar com vocês, quero dividir com vocês, nada que seria possível sem realmente esse feedback positivo que eu tenho de todos vocês. Um abraço e dê aquela curtida, like, siga nosso canal, o nome é Instituto Cavalcante de Andrologia e Performance. Então quem acompanha lá no YouTube, do Dr. Marco Túlio Cavalcante, pode também seguir esse, que a gente vai fazer palestras integradas com essas especialidades, tá bom? Um abraço, até mais, obrigado por tudo.